Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha que assiste o meu canal Aqui quem fala é de um gameplay Estamos começando mais um videozão Mais um video aí no GTA V de vida real galera Olha lá, comprei um Xbox One Coloquei uma televisãozinha aqui galera Um para de DJ galera, já trabalhei como DJ tá Trouxe pra cá Trouxe um bagulho de fita cassete Tem uma guitarra aqui mano E como é o nome desse bagulho aqui velho, esqueci É... Esqueci velho, foda-se, vamos lá Aqui minha sala galera, bem simples tá Bagulhinho aí pra nós fumar Nós já vamos display E a nós, vamos lá pegar a moto que eu tô indo lá na casa Qual é a THC? Qual é mano, tô doido de bicicleta agora velho Guarda ela aí velho, vamos no mundo Porra, tá precária a situação velho Tá devendo? Nada, tá tudo na oficina O... 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 Mano deixou ele depenado, pede da puta, dependi ele logo. Demiti mesmo. Marca aí. A moto, a moto, sabe, a moto. Sei. Um deu pra trazer, sabe, é foda. Deu ruim. Tu lembra onde é a casa nova lá do viadinho? É, me lembro, vai indo, vai, segue o fluxo aí, vai reto. Vai marcando aí, velho, marca aí, teu GPS aí. Vou comprar uma moto nova, mano, vou pedir dinheiro lá, descobrir que o cara tá rico, vou aproveitar, filho. Vamos lá, Tegas. Vai, velho. Pãozinho top, hein. Poxou? Topzelo, hein. Aproveitar que o homem tá rico, né, mano. Tinha uma graninha aí. Ele quitou lá o carro? Qual o carro? Ele aí compra vários carros? Ele comprou na... Pelo nome da tua loja lá, deixou pendurado. Não, não, mas é 200. Deve ter quitado aquela merda. Só faz gastar dinheiro, velho. Dinheiro é ele mesmo. Foda-se. Passa sinal aqui, velho. Tá nada não, é quebrado aqui, é violeta. Tá muito calado hoje, Tegas. Tô, eu tô deixando no zap zap aqui com a novinha. Com a novinha falou pra mim. Tap zap tocou com uma proposta e recusada. Obrigado, né, mulher, que é mec mec com as piranhas. É mec mec sem pentear. Caralho, velho. A cidade hoje tá no trânsito. Tá, mano. Cuidado aí, velho. É, velho. Devagar. Pegar aqui a rodoví. Olha lá, o cara com a motona e devagar, olha lá. Tô vendo. Atrapalhando aí. Atrapalhando o trânsito. Foda, se ficar atrapalhando, não sai de casa não, mano. Acho que é aqui. Né? Ih. Caralho, velho. Nossa. O cara ralou o carro, velho. Caralho. Cadê? Tá parado no meio da rua, tio. Tá maluco, tio. Arranhou não, filho. Porra, aí. O que o Tãozinho tá fazendo? Calma aí, tio. Aqui ele já vai sair. Caralho, esse mulher que é maluco, velho. Vai, mano. Caralho, o cara saiu vazado, tu viu? Eu vi, velho. Filha da puta. Nem parou pra pagar o prejuízo, é? É. Se arranhasse, velho. Depois eu paro a poeira, velho. Acho que não arranhou não. Dá da puta, mano. Vê se o retrovisor aí tá intacto. Tá, né? Tá, mais ou menos, né? Mas... Eu aconselho a falar na mecânica, mas arruma essa porra. Mano, eu vou te dar uma porreta. Acho que aquela loja lá de roupa como? Tá fluindo, hein? Ah, sim, velho. A gente tem que ir lá pegar as roupas, né? É, ou a gente vai lá ou eles estregam. É. Deixa eu andar o WhatsApp pros caras lá. Não, é boa. Bora, tio. Novo vez. Ó. Ah, não, velho. Ó lá, espero ficar amarelo. Vai se fuder, velho. Ó lá, os playboyzinhos. Tô puto já, velho. É bom que os filhas da puto tem não deixado o portal aberto. Né? Abra aí. Abriu. Legal. Ih, já deu... Já deu PT no carro. Olha, por isso que ele me chamou aqui, né? É. Foda. Qual foi, cara? Fala aí, mano. Qual foi o problema aí? Não tem problema não, pô. Tava lavando ela. É, pra que tu chamou THC? Também não, pô. Foi tu que chamou ele. H da coquinha. Tava lavando ela. Lavei L200 aí. Aí, eu quero conversar contigo aí. Vem cá. Fala, mano. Que que foi? Eu quero te dar ele. É, vai se fuder. Vem cá, entra aí. Vamo lá dentro. Pô, cara. Fala. Queria te pedir um bagulho aí. Tem que tu me emprestar 33 mil, véi. Porra, pra que isso tudo, caralho? Fala, moto, fi. F860 aí. Fala, porra da moto. F860, fi. Caraca, isso tá bonitinho. Posso te emprestar, caralho. Aí, pode ser, então. Vamo lá comprar comigo? Vamo lá, pô. Tu vai no teu carro ou eu vou no meu? Tu que sabe. Bora com ele que tu volta com ele. Caralho, Deovito. Quanto que foi esse cavalo aqui, véi? Caralho, de bronze. Caralho. Porra, foi baratinho, caralho. Baratinho. Deixa eu falar um bagulho. Caralho, é que é a piscina aqui, viado? Cadê, cadê? Ah, Vitor. Tu vai ter que chamar o bonde, véi. Tem que fazer churrasco aí. Eu sei, pô. Eu quero ver se eu faço aqui, pô. Deixa eu falar. Fala aí. Eu tenho que passar pra pegar meu primo, pô. Tem como passar pra ele lá? Porra, ele tem até a pista de tênis aqui, ô Gil. Eu acho que eu vou ter que ir no meu carro, que é mais fácil. Eu vou no meu carro, até agora você leva o teu carro. Ô Gil, ele tem até a quadra de tênis, véi. Tem? Cadê? Esse filho da puta nem chama a gente pra jogar, vai lá. Deixa eu cair aqui, sai aqui. Tá com dinheiro mesmo, eu comprei uma casa dessa. Ué, vamos... Vamos marcar um dia pra gente... Quebraçar pra fazer um churrasco aqui nesse caralho, hein. Pô, aqui dá pra fazer um baile aqui nessa quadra, véi. Ué, vambora. Bailão, né não, Gil? É, vamos fazer. Fazer uma festa que foda aqui, vambora. Só marcar o que a gente faz. Já é. Tem uma galera toda aí, a gente faz aí. O que tu acha de deixar o carro aqui, véi? Deixa ele aí, na hora da volta você busca. É, bora lá. Vamos lá, mano. Tirou teu carro ali da frente? Bota ele na garagem. Aqui na garagem aqui. Caralho, medo da porra, viado. Já tomei um prejuízo hoje. Que merda que tu fez, véi. Vai tomar prejuízo, porra. O cara bateu no meu carro assim. Vai tomar no cu. Ralo, ralo. É, ralo. Tá triste que eu tava ficava parado, não ia nem andar, mande. É. É. O cara passou porra, deu? Bora lá. Bora lá. Vou do ladinho do Vita aqui, passando macho. Ô, louco, cai fora, caralho. É que nem passa macho, meu filho. Aqui é automático também. Caralho, de viado da porra. Viado. É que tu não tem grana pra comprar, né? É. Olha lá. Filha da puta, eu não pego assim, só porque tá com grana. Rombou, rombou o cu de vagabundo. É o jeito que eu me pagar o que me devia, né, caralho. Vambora. Meu primo tá aqui, ó. Eu fiquei esperando ele aqui. Caralho, teu primo é maconheiro, véi. Pô, eu morava no interior. E aí, rapaziada, e aí, primo? E aí? E aí, mano? Tranquilidade? Tranquilidade, pô. Então, mano, o bagulho é? Tá louco, hein, primo? Hum, vou fazer um... Tá drogadão, né? Tá drogadão. Tá drogado esse teu primo, véi. Olha lá. Cara de maconhadão. Mas eu sou, não, pô. Maconhadão. Tô suave, mano. Cê é louco, mexe com isso não. Cê é de Deus. É. Olha a voz do cara. Essa porra é traficante, vi. É de seu olho. Caralho, Vitor, passa no sinal vermelho. É maluco, véi. Cê é esse que é traficante aí furando sinal, gente. É isso, mano. É eu mesmo. Ô, Vitor, sabe o relógio? Sei sim, pô. Tranquilidade, relaxa. Ah, quem tá dirigindo é meu primo, mano. Olha lá. Olha lá. É drogada não, THC. Viver, você vê lá que é o primo dele. Ô, Vitor, paga uma... Uma reabilitação pra esse teu primo aí. É Vitor também, essa porra? É Vitor, mano. É. Caraca, Vitor é tudo maluco, né? É. Só crackudo e viciado. Ai. Só xincheiro e maconheiro. Caraca. Não sai essa porra aqui, hein? Consegui achar o cara mais maluco do que tu. Porra. Foda, hein? Porra, mano. Carro maneiro, véi. Nunca viu, né? Lá no interior só tem carroça. É, lá só tem cavalo. E essa porra, né, do Brasil não, cara? Achei que essa porra é do Brasil. Tá ligado que ele pagou milhão nessa porra aí, né? Pra importar. Eu não sei nem... Eu não tenho noção nem do preço desse negócio aí. É doidão, filho. Carra, aqui eu veio lá de fora. Mandei o dono da loja trazer essa porra esse carro pra mim. Fui lá pra manter se ele tinha como pegar. É. Pô, viz, tu mandava trazer uma Ferrari, mandava trazer essa merda. Não é, véi? Essa merda. Quer uma Ferrari? Tu quer uma Ferrari eu te dou também, porra. Caralho, me dá uma também, então. Me dá um milhão? Ou tá cagando dinheiro assim? Tô não, mas porra. Ele roubou a empresa do maluco lá. É por aqui mesmo, né, caralho? Obrigado. Passou, véi. Entra aí, entra aí, esquerda. Esquerda, entra esquerda. Esquerda, dobra aí, dobra aí, vai, vai. Vai reto agora. Agora dobra de novo à esquerda. Vai. Agora é só dobrar ali na... Não, só dobrar não, vai reto. Aí, ó. Acertei. Aê, mano. Tu cague, hein. Vambora? Vambora. Tá, aquele cortezinho. Vamos lá, mano? Vamos lá, mano. Cadê seu primo, véi? Falei pra ele lá comprar um bagulho pra ele lá. Bagulho? Foi comprar maconha mesmo. Deixa ele, porra. Depois eu vou maneirar ele, sou de sacanagem. Vai entrar na minha casa. Inferna ele, interna ele. Tem a clínica de perto. Aqui tá sem vida, porra. Aqui quebrou. Opa, beleza? Opa. Tudo bem? Tudo e você? Tô bem. Vim olhar umas botas aí. Pra dar uma olhada aí, pra dar uma olhada aí. Caralho, olha lá, véi. Essa mesmo... Caralho, véi. Olha lá. Deixa eu ver, deixa eu subir uma delas aqui. Eu não tenho carteira de moto, né, mas vai que eu tiro uma carteira de moto. Essa F800 tá... Tá maneira, essa daí tá novinha, tá top. Tá zero, né? Tá zero, zerada. Aí sim. Vou pegar o capacete aqui, né, porque eu coloquei o capacete. Não sei por que eu peguei o capacete da moto aqui, porra. Caralho, olha essa Santa Fé, véi. Ah, tá quanto, mano, essa Santa Fé aí? Santa Fé aí tá 33. 33? Olha a imitação de Porsche. Qualzinho? Cadê? Morra feia, né, mano? Morra feia esse cara aqui. Mas é imitação, né? Isso é imitação. É imitação. Olha o HB20, mano. Caraca. Esse é o HB20S, eu acho. É o HB20S. Olha lá. Bonito, véi. Tá pedindo colocar o F800 aí, mano. F800 é 35 mil. Beleza. Olha o bandido, igual a mim. E aí, Vitor? Vai me emprestar? É, vambora, mano. Olha, vou fazer uma conta contigo, pessoal. Pra receber o dinheiro aí, eu vou ver se eu pego um depois aí. Vou vender o... Agora, vê só. Tô pra receber uma grana aí, eu vou prestar também depois de dinheirinha aí. Eu vou ver se eu pego um HB20 ou uma Santa Feira. Vou vender um do... Vou vender aquele Peugeot lá. E aí? Tá, beleza. Valeu, vamo lá. Vamo lá, assinar. Vamo lá, só acompanhar até aqui, ó. A salinha aqui. Eu vou assinar o Vitor. Porra, a empregada deixou tudo derrubado. Tá, pra fazer a limpeza aqui, mano? Vou assinar aqui, mano. Deixa eu assinar aí, que eu... Deixa eu assinar aí. Tem que assinar? Deixa eu assinar. Calma aí. Deixa eu assinar aqui. A gente testemunha. Eu assinei. É, tem que assinar também. Vai lá, Tegas. Caralho, tem que assinar ou só ver? Tem, tem. Tem que assinar até... Assina aí, Tegas. Vai que você de confiança também, cara. Eu vou ter confiança em tudo. Aê, pronto. Aê. Obrigado aí, rapaziada. Valeu, valeu. Bora que eu tô agoniado, velho. Bora que eu tô agoniado nessa porra, nessa loja não tem dinheiro. Falou, falou. Tem dinheiro, fica vendo carro bom aí. Caralho, Dil. Tem que ir lá pegar, cara. Eu tenho o Fiat, velho. Vamos lá que eu vou pegar pra tu. Vamos, vamos. Solva aqui na moto. Pode moto. Seguindo o vídeo. Mano, eu tenho que pegar... Vai eu ter que pegar meu primo. Ah, vamos pegar ele. Eu acho que ele foi no meu... Vamos esperar aqui na... Perto aqui. Aquele maluco, velho. Deve tá indo na boca de fumo, esse maluco. Deixa eu ver se ele não tá nesse porra aqui do lado aqui. É aí. Caralho, essa mulher aí. Cadê? Deixa eu ligar pra ele. Deixa eu ligar pra ele aqui. Cuidado que ela anda, filha da puta. Ô, primo. Qual é, primo? Cadê vocês, mano? Tô aqui na loja. Caralho, tá drogadão, esse maluco. Tô aqui, mano. Tô na loja aqui. Cadê o cabelo do Bob Marley? Cadê os seis, mano? Coi, coi, Bob Marley? Entra aí, entra aí. Ih, caralho. Olha aí, mano. É aí, rapaziada. É aí, rapaziada. É aí, ô, seu bonde. Eu tinha se perdido, mano. Caralho, velho. Eu vou até abrir o meu ouvido do meu carro, mano. Não faço sentido essa porra de fichilha. Que eroso, bamba. Eu vou continuar desse jeito aí, mano. Te juro, velho. Eu faço uma honra aqui, né? Que estilo, vai morrer aí, filho. Tá foda, velho. Ô, Dio. Tu vai lá pra minha casa lá pegar o Teona? Vou. Claro. Claro. É. Vem deixar ela lá, capulho. É, de graça, mano. Igual o Grau, o Grau. Calma aí, velho. Vou cair aqui, mano. Dá o Grau, moto já. Caralho, olha lá. O Vitor tem que colocar... Se chamar no Grau, eu vou cair aqui. Essa moto é muito grande, mano. Não é que nem a CGzinha. Ai, caí. Olha lá, mano. O cara tá muito louco. Parei? Segura em mim, cara. Segura aí. Esse viário aqui tá empinando a moto, filho. Me abraça aí, mano. Ih, te abraço. Vamos dar a piruzada, quer? Vamos cantar pneu? Vamos, mano. Olha, eu tô sem placa mesmo. Vou em placa depois. Vai, vai, vai. Tem dinheiro mesmo, filho. Caralho, tu viu o THC? Caralho. Puxa. O maluco abandonou o carro, mano. Dozeiro. Maluco. Cadê vocês, pô? Calma aí, velho. Eu pego o Bluetooth, mas eu quero vocês perto, hein. Calma aí, viado. Pegando aí. Nossa, tá muito louco. Caralho. Foi por aqui, velho. Vou contar caminho. Ah, então pega o caminho aí que eu vou pegar pelo outro lado e a gente se encontra lá em casa. Beleza, beleza, valeu. Calma na tela, você se imprimindo esse maluco aí, velho. Jogado, não. Caralho, teca, você pode mexer no WhatsApp, velho. Já dá, pô. Só fica calado. Ô, Vido. Bala. Escondendo uma novinha, mano. Calma aí. Caralho. Que que, ô, o TGC, você tá respondendo, tá ajudando a atenção, não? Ah, não. Tá abraçadinho. Ó, louco. Aê, que é isso, ó. Vou pegar primeiro que tu, velho. Olha aí, TGC. Poxa ele aí, pô. Poxa ele aí um pouco. Sai de festa, hein. Vamos ver quem chega primeiro, então. Cheguei aqui já, hein. Ali do outro lado, cara. Ali, ó, o quadro dele ali, ó. Caralho. E aí? Caralho. Eu sei. Eu sou o louco, dá. Vamos embora? Cuidado aí, velho. Mas essa porra é blindada. É blindada, essa porra. Tá blindada na frente. Cara, tô jogado, THC. Vai se fuder. Tô vendo. Cara. Abra aí logo. Abra aí logo aqui. Tô até drogado, velho. Pega lá, Degas. Vou ajeitar o carro aqui pra vocês tirarem. Vamos lá pra tua casa, vai lá, pô. Vamos, vamos. Entrar de capacete e tudo dentro do carro. Cadê? Bota o drogado do teu primo aqui. Pra eu dar um rolê com ele. Caralho, esse carro tá muito preto, Dio. Ué, cué. Tem que tirar esse fumê, velho. Vai lá, coelho lá, pode ir lá, coelho lá. Vamos dar um rolê aí, velho. Ô, Dio. Essa porra aqui é blindada, caralho. Eu fui descobrir, eu fui ler uma nossa, a porra tá blindada. É, mano, não tem capacete não, velho. Vou comer o coco assim, é a amostra. Vamos lá, porra. Vamos lá, porra. Na minha frente, aí. Abra essa merda aí. E aí, eu botei o... Vai, dá, dá. Eita, eu tô aqui pro cabelo ali. Nossa, que puta que pariu, mano. Qual é, primo? Tá muito doido, velho. Vai lá na moto lá, primo. Vai lá. Só porra é drogado, velho. Vai lá na moto lá, primo. Vai lá. O botão não tá abrindo aqui. Vou do outro lado ali, velho. Não tô enxergando aqui. O botão aberto, ele tá dizendo que o botão não tá aberto aí. Nossa, velho. É drogado. Te juro. Caralho, por favor. É, rapaziada. Eu fui proibido essa porra comprar droga, mano. Aqui, ó. Cuidado aí, velho. Cuidado aí que o Coco tá à amostra. É. Vai, tá gostando? Cara, mó vacilão, mano. Caralho. Esse primo... Não, mano, tem que ser primo do Vitor, meu. Sua porra só dá uma lipo, velho. Vou falar... Vou falar pra esse cara não comprar mais droga, não, mano. Ele tá comprando droga pra aquela família. Eterna ele, velho. Eterna sua porra, velho. Não, eu falei pra ele. Eu trouxe... Eu fumo drogadu. Tu fumo o que, velho? Maconha? Eu não fumo nada não, mano. Pare com essa fuma loura. Não, o outro drogado. Ah, não. Eu parei. Ah, mano, eu mexo com a Cannabis, tá ligado? Cannabis. Fumo bom. Fumo a crack também? Vou fazer. Não, mano. Você é doido? Eu sou sarado. Olha o grau, olha o grau. Segura aí, segura aí. Olha o grau. Ah, moleque, cuidado aí. Vai de fumo barulho aqui. Ah, moleque, aqui é piloto, filho. O moleque sabe dirigir não, mano. Eu não mexo com crack, não. Eu não sou tão magrelo. Eu sou sarado, como cê tá vendo aí, ó. Vambora, Di. Tá sem placa essa porra, mano. Vambora. É, o THC tá com o meu carrinho lá, filho. Quero levar multa, não. É, deixa eu te falar. Tá um carro aqui igual o teu aqui. Oh, mano. Se as polícia vim, vou ter que pular da moto. Eu tô sem capacete. Tá cheio de droga aí, vai preso geral. É, pior que vai mesmo, mano. É. Mas eu vou fazer um bagulho. Eu falei pra ele, ó. Eu tô trazendo pra cá, mas ele vai parar com essas porra. Ah, meu primo é rico. Ele tirou da cadeia. Ah, tá. Vou te tirar da cadeia. Vou te deixar lá com um bom tempo pra você aprender. Um maluco aqui atrás, igual a ele, me chama a polícia, filho. É, vou dar umas porradas nele, você que sacanagem. Não, quando eu começar a trabalhar, eu vou usar maneiramente. Não vou usar tanto, não. Não. É, porque eu não sei. É, certo? Eu não quero ver primo desempregado, não, caralho. Quando eu começar a ganhar dinheiro, eu vou comprar mais alimento. Eu vou usar pra ele pra ele trabalhar pra gente lá. Caralho. Na cooperativa? É, junto com o THC. Agora ele tem que parar de usar droga. Por enquanto, por enquanto, ele vai. Por enquanto, até ele arranjar um emprego, ele vai utilizar o meu carro lá. Mas eu vou, depois, eu vou dar uma moto pra ele. Olha lá, a bike do THC, onde tá. Olha, louco. Vou deixar de superar o THC, né? Porque o THC tá ali, a dois. Aí, senão, senão, eu não tenho como entrar pro carro. Ele deve tá falando no WhatsApp. Eu quero que ele bata no meu carro. Olha, eu também não quero que ele bata no teu carro. Aí, você bate no teu carro, que eu ajudo a ter. Ainda bem que vai ser dele. Vamos arrumar aqui. Esperar ele. Eita, explodiu o hidrante ali. Essa bike aqui, véi. Caralho, é isso. Vai ter que chegar aqui, viado. Cadê, véi? Caralho, vai ter que chamar a prefeitura agora, viado. Viu, bateu aí? Vixi. Parou, parou. Adivinha quem foi que bateu? Mas o teu carro tá intacto, viado. Ô, chega, chega, chega teu carro pra trás, hein, mano. Se não vai bater na calçada. Vou pegar uma bicicletinha aqui, calma aí. É, que maneiro aí, véi. É, bicicletinha até ter farol, fi. Caralho, é que eu bati, eu acho que não tô no teu carro, hein, tio. Vê, Lê? Caralho, é, acho que não, acho que não. Vai ter ou não, Felipe? Caralho, minha bicicletinha tem até farol, fi. É, Gil, teu nome, né? É. Olha, eu sei. Eu sei. Ai, virada, minha bicicletinha de farol, minha tem, ó. Chamar tu de Vitor não dá. Ô, ô. Tá drogado mesmo. Tá mais drogado aí, véi. Se você dar uns grau com essa moto aqui, você vai ver, eu vou sair erguendo. Vai ter mais alguma coisa pra fazer, tio? Eu vou pra casa, hein, que eu tenho que resolver o bagulho lá da minha moto. Tamo de folga aí, né, final de semana, vou pra loja de hoje. Ah, loja a gente tem que ver o bagulho das roupa nova lá, né? É. É, Fala, esse eu acho que eu vou lá ver mais roupa, mano. Falou então pro final de usar o vídeo. Então, galerinha, já deixa aquele like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal da rapaziada. O canal do Vitor Hugo vai tá aí na descrição, o canal do X-GameBR, que é o Vitor, vai tá também. E do THC, manda salve aí, rapaziada. Salve, canabes. Salve, salve, pô. É nóis. No YouTube. Day. Tchau, tchau, tchau. Não solta essa DJ Que o mal não vai me alcançar O melhor ainda tá por fim A vitória vai chegar Não solta essa DJ Não solta essa DJ E aí